Muito bem, vamos lá. Valkyria contra Kunoichi agora se enfrentando. Valkyrie or Unistall contra Anunes. Últimos momentos para vocês apostarem. Ok, muito bem. As apostas estão encerradas. Fechamos, temos aí 77% de apostas na Valkyria. 23% de apostas na Kunoichi. E começa o primeiro round. Vamos nessa. Kunoichi ali chega dando bastante dano. Virou, mas a Valkyria esperou pacientemente na frieza. Máxima. Puxou o Grab no meio da skill ali da Kuno. Já temos o V puxado. Puliu nas costas ali, não deu muito certo. Foi pro chão agora. Kuno, combo prolongado. Santidão. Olha que combo estiloso, rapaz. Matou ali com o estilo danadinho. Muito bem. Deu ali parte do dano com a Santidade. A Kunoichi já não tinha mais o V. Era só chorar. Com a derrubada ali tem mais do que tempo. Tem tempo mais do que suficiente ali pro... Pra Valkyria combar com o estilo bonitinho. Muito bem. Vamos aí pro segundo round. O Valkyria não está ali só nos seus... Foi pro chão ali. Valkyria tomou. Mas não teve prolongamento. Acabou tomando a rigidez sobre o chão. Terra Santa! Já levando ali o menino pro céu. Valkyria. Vamos ali o frente a frente. Interessante. Kunoichi não conseguiu conectar nenhum grebe até agora. Que vai ser um recurso muito importante se ela quiser finalizar de fato. Passar pela defesa da Valkyria não vai ser nada fácil. Valkyria parece que está só spamando ali skills em super armadura. Ver se spot a Kunoichi em algum lugar. Ela tenta o grebe de novo. Sem sucesso. Olha a rigidez. Não conseguiu jogar no chão. Valkyria vai tomando stun. Foi pro chão sim. Tomou rigidez. Stun. Flutuante. Exportada na saída do V. Acho que não levanta. E é um abraço. A Nunes consegue levar pra casa essa vitória. Pegou na saída do V. A Valkyria... Eita! A Valkyria não teve nem tempo de reação. Foi fatiada. Muito bem. Parece que a Kuno sai na invisibilidade. Por enquanto nada conectado. A Valkyria está com o buff da despertada ali puxado. Tentou o grebe sem conexão. Olha o pulinho da vergonha. Criminoso. Mas a Kunoichi não estava perto ali pra aproveitar essa oportunidade. Boa noite espotada. Boa noite espotada. Pode ser o fim e a Kuno consegue puxar o vizinho dela. O pulinho nas costas não deu muito certo. Boa noite. Rapaz, a Valkyria tentou puxar o grebe ali. Tá achando que é uma lã? Tentou puxar longe demais. Santidade de novo. Sem conexão. Ali a Kuno joga ali um 3-F. Também não entra. Foi pro chão de novo. Ombligar a Santa na beça. Já foi direto. Passe garantido no céu. É a Terra Santa. Mais um round para a Valkyria. Rapaz. Muito bem. Vamos lá. Começando mais. Começando mais um round. Match point para a Valkyria. Olha o grebe. Foi pro chão. V puxado já. Rapaz, que velocidade. Kunoichi já passando o aperto. Vai voltando agora. Saiu do V no mesmo cantinho. É reparação histórica para a Valkyria. No mesmo canto praticamente. Quase que na mesma posição que a Valkyria estava no segundo round. A Kunoichi também ficou. A Valkyria espota ela na saída. Imprensa ela na parede. Do mesmo jeito. Vitória pro senhor Valkyria. O Unistal. Humilde. E aí O Unistal.